Veja agora como que fica a previsão do tempo e sempre quando eu falo do tempo, quem vem chegando com todos os dados e informações é ela. Vai lá, Kelly. Pois é, Rúdi. Foi friozinho agora no início da manhã desta terça-feira, mas as temperaturas já subiram em Três Lagoas e o dia será bem ensolarado, viu? O céu sem muitas nuvens, então será mais quente que os dias anteriores. Aqui em Três Lagoas, vou pedir para colocar na nossa tela para a gente ter um panorama de como que foi o início desta terça-feira aqui na região Costa Leste. Por exemplo, Três Lagoas já amanheceu com a mínima de 13 graus, uma situação um pouquinho diferente dos outros dias que estava na casa dos 10 graus, 12 graus e a máxima para essa terça-feira é de 30 graus. Então, bem diferente a realidade da terça-feira passada, por exemplo. Inocência. Foi a cidade que teve a menor temperatura aqui na Costa Leste, 9 graus, mas até o final do dia, 28 graus. Água clara, 12 graus, a mínima e 31 de máxima, viu? Paranaíba, 14 graus de mínima e máxima de 29 graus. Já em Aparecer do Tabuado, a mínima foi 13 e a máxima prevista para essa terça-feira é de 27 graus. E infelizmente, Rude, não há previsão de chuva para a região. O período de estiagem está bem severo em Mato Grosso do Sul. Para você ter uma ideia, o último relatório de chuvas do estado, elaborado pelo Instituto Nacional de Meteorologia, indica que só choveu 20,38% do esperado no mês de julho aqui no estado. A média é de 37,3 milímetros e choveu apenas 0,7, ou seja, bem abaixo do esperado para o estado, imagina aqui para a região da Costa Leste. E o tempo seco, então, predomina ao longo da semana. É preciso, como nós falamos aqui todos os dias, os cuidados com a saúde. Eu volto com você. Obrigado, Kelly, pela sua participação. Aquele compromisso diário de a gente atualizar também a população em relação ao tempo. Afinal de contas, está todo mundo intrigado, né? Vai vir, não vai vir essa quarta onda de frio e em breve a gente vai atualizando, né? Exatamente. Tamo junto.